Se você tem muita dificuldade em desenhar cabelo cacheado, então esse vídeo é pra você. E fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Johnson Arts e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas essenciais de como desenhar um cabelo cacheado. Eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente, assim como eu também tinha muita dúvida lá no começo e hoje então eu vou estar passando essa dica pra vocês. Vão ser dicas essenciais que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no trabalho, na arte de vocês quando vocês pegarem alguma referência de cabelo cacheado e tiver aquela dificuldade no começo. Então essa dica com certeza vai te ajudar. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, de tutorial, já deixa seu like aqui, comenta qual o próximo tutorial que você queira aprender que você teve muita dificuldade e com algumas dicas eu tenho certeza que pode te ajudar. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, então aqui a gente já vai estar começando a fazer o cache um pouco mais aberto, né? Pra assim vocês terem uma noção mais ou menos de como fazer essa parte dele um pouco mais aberta. Então como vocês vão começar dando o primeiro passo? Tem duas formas que vocês podem fazer, tanto fazendo umas linhas diagonais dos lados pra assim vocês focar na centralidade e ter uma noção de como fazer, né? Como é fazer o cache no seu devido lugar. Ou então vocês podem fazer mesmo direto, né? Então simplesmente você pega e faz duas linhas. Pra você ter uma noção mais ou menos de onde vai aplicar o cache, pra assim te facilitar, né? Bom, e feita essa linha de base, agora você tem uma noção mais ou menos de onde vai começar o cache, onde vai terminar e ele assim ficar certinho, né? Nessa parte aqui da linha. Então você simplesmente pega nessa parte de cima aqui, ó, e já puxa pra assim então dar o formato do cache, ó. Você vai fazer uma outra linha, ó. É importante você já fazer essa curvinha assim, né? Pra assim dar no formato do cache, ó. E vai seguindo fazendo agora a parte de baixo, ó. Aí aqui você para na metade, não continua. E já vem fazendo a outra parte. Ó. E agora você só vai repetir o mesmo procedimento. Então agora você vem com a borracha e paga apenas essas linhas, ó. Que fica de fora pra assim deixar só essas que fica aqui no formato do cache. Você simplesmente vai apagar essas linhas de base. E deixar só do formato do cache. Ó. Dessa forma. Apagado então as linhas de extremidade, né? As linhas de base só do esboço pra dar o formato do cache. Agora vamos para a coloração. Então você vai precisar do marrom. E do preto. No caso aqui vai ser um castanho. Esse cabelo na coloração castanho. Então você vai utilizar apenas essas duas cores. E talvez uma aqui no final. Pra assim dar uma mesclagem maior. Então fica no vídeo até o final pra você ter essa dica essencial pra assim deixar a coloração mais uniforme. Então vamos começar com o marrom. Primeiramente você tem que fazer as sombras em questão dos cantos. Da primeira parte e da segunda parte. Onde começa e onde finaliza. E sempre deixando a centralidade com brilho da folha. Pra assim dar camada de profundidade e movimento na mecha do cabelo. Então primeiramente você vai começar puxando algumas linhas, ó. Começando exatamente do mesmo canto. E assim então dando o formato dos fios da mecha cacheada do cabelo. Pera, ó. Começa aqui e puxa pra cima, ó. Exatamente dessa forma. E a mesma coisa aqui em cima também. Que é onde começa a mecha. Puxando, ó. Vamos pegar aqui bem aqui do começo. E puxar, ó. Fazendo exatamente os fios mesmo da mecha. Lembrando de deixar a centralidade com brilho mesmo da folha, tá? E pra te facilitar você pode simplesmente também virar a folha, né? E assim te facilitar também nessa parte. Pra não ficar tão dificultoso, ó. Fazer exatamente da mesma forma entre ambos os lados. Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E lembrando de sempre seguir a mecha, tá bom? Então, vocês vão fazer uma linha totalmente reta. Ela é um pouco mais curvadinha por conta da mecha ter esse movimento. Então, vocês vão seguindo exatamente o mesmo movimento da mecha sem fazer uma linha reta, tá? E assim então você vai repetindo o procedimento mais algumas vezes. Até começar a ficar um pouco mais escuro, ó. E assim então você começar a dar essa camada de profundidade entre ambos os lados. Tanto em cima, tanto na parte de baixo. Deixando sempre a centralidade com o brilho da folha. Então, quando você vai repetindo novamente o mesmo procedimento, ela vai começando a ficar um pouco mais escura. E assim então dando a profundidade de sombra. Fazendo o efeito sombra e luz. Sombra em questão dos lados e a luz no meio da mecha. Feito isso, agora você vai vir com o preto. E assim reforçar ainda mais essa parte dos cantos, né? Que é a parte de sombra dando profundidade. Então, você vai repetir o mesmo procedimento. Não com muita força. Só pra escurecer em questão dos lados mesmo. E assim a gente reforçar essa centralidade da mecha. E depois de repetir o procedimento mais algumas vezes, já começa a dar o formato. Na questão da profundidade e a luz da mecha do cabelo. Então, como vocês podem ver, em questão do preto, ele ajuda bastante pra reforçar o sombreado. E destacar então a centralidade, que é o brilho da mecha. Que é algo essencial pra se dar o movimento da mecha. Então, você repetindo novamente os procedimentos com o preto. E também, novamente, com o marrom. Você reforça, simplesmente, essas bases mais importantes de sombreado da mecha. Começa então a dar sim esse movimento na mecha do cabelo. E pra dar um pouquinho mais de coloração na mecha. Pode ser opcional. Se você quiser apenas ficar com essas duas cores, você também pode. Você pode vir com uma terceira cor, um bege, um ocre. Ou então um laranja, né? Pra se reforçar, dar um pouquinho mais de coloração nessa mecha. Só passando por cima. Porque assim, então ela não fica totalmente só nessa parte castanha, nessa parte marrom. E você coloca um pouquinho mais de coloração também na mecha, tá? Mas essa cor pode ser opcional. Se você não tiver ou não quiser, ou colocar um laranja por cima, também pode. Agora, vamos continuar com as outras partes. Agora, essa parte de baixo aqui, ela já é a parte de trás da mecha. Então, ela é uma parte um pouco mais escura. Um pouco não. Ela é bastante escura. Pra se, então, destacar somente essas mechas de base. Essas mechas que ficam pra cima, um pouco mais aparente. Então, o que você vai fazer? Você vai vir novamente agora com o marrom. Você pode vir aqui novamente agora com ele. E vai fazer o mesmo procedimento. Começando dessa parte de baixo, ó. Puxando, né? O mesmo procedimento. E a parte de cima também. Seguindo o mesmo movimento da mecha. Você vai repetindo o mesmo procedimento. Até ela começar a ficar um pouco mais escura. Aí, nesse caso, nessa parte de baixo. Você não precisa se preocupar com essa parte de brilho. Porque nessa parte de baixo, não tem. Porque ela é a parte mais escura. A parte de base de baixo da mecha, né? Então, que essa parte vai ser mais escura. Mas é importante você também focar mais nessas bases aqui escuras. E tentar não deixar tão muito escura nessa base aqui. Pra não ficar muito artificial. Pra ficar uma pintura de desenho mesmo. Mas sim um pouco mais realista, tá? Então, uma dica que eu vou passar aqui pra vocês. É tentar deixar também essa parte, digamos assim, não tão escura. Pra não ficar tão artificial essa pintura de baixo, tá? Você vai repetindo o procedimento até começar a ficar mais escuro. Cada vez que você reforça o procedimento, ela vai ficando mais escura. E vocês podem perceber que bem aqui, ó. Deixei um pouco sutil em questão da profundidade de força. Ou seja, em questão da força na passagem do lápis, né? Então, aqui eu deixei já um pouquinho mais claro. Não tão escuro. Pra assim também dar esse movimento na parte de baixo também. Pra ter essa noção curvatura, né? Se você preencher totalmente, não vai passar essa sensação de curvatura na mecha também. Então, uma dica que é essencial nesse meio da parte mais escura. É vocês não colocar tanta força assim. Pra assim também deixar esse movimento na parte de baixo também. Agora, vocês vão vir novamente com o preto, né? E vão reforçar toda essa parte mais escura. O mesmo procedimento. Vocês vão passando, pra assim dando, fazendo essa camada, né? Não precisa passar de primeira já um traço grosso. Porque depois, pra deixar, mesclar, ele vai ser mais difícil. Então, é mais fácil você passar com mais certa leveza. E assim, escurecendo ao decorrer das passagens das camadas. Aqui, no caso, você pode passar um pouquinho por cima de tudo, ó. Pra assim já escurecer essa parte também, tá? E agora, você vai repetindo o procedimento. Até essa parte de baixo ficar mais escura do que a parte de cima. E assim que você vai repetindo o procedimento novamente, por várias vezes. Você já achar que já tá um pouco mais escura essa parte de baixo. O procedimento já vai dando formato nessa parte de baixo do sombreamento da mecha, né? Ou seja, destaca nessa parte de cima. Então, aqui, como vocês podem ver, eu já deixei mais claro. Mas essa parte não pode ficar tão clara assim. Então, agora, você vai vir com o marrom novamente. E vai mesclar, passando todo ele por cima. Vai vir novamente com o preto. E reforçar. Passando um pouco também por cima. E vai repetindo o procedimento até ficar mais escura, né? E bastante mesclada essa parte de baixo. E assim que você vai intercalando em questão das duas cores, entre o preto e o marrom. Você pode ver que essa parte de baixo já fica mais escura. Realçando a mecha de cima, que é o mais essencial pra dar esse movimento da curvatura da mecha. Então, assim, você vai fazendo esse procedimento de repetição. Em questão da cor mais escura, da cor mais clara, né? Também, como vocês podem perceber, nessa parte de baixo, ó, ficou bem sutil. Mas dá pra você ter aquela noção de brilho também, ó. Porque você vê a curvatura da mecha, né? Então, não ficou totalmente escura, totalmente preta essa parte de baixo. Pra dar esse movimento também na parte de baixo da mecha. Destacando essa parte de cima. Então, é essencial você fazer isso. É uma dica muito importante. Pra fazer essas mechas realistas, ou mecha pra cartoon, qualquer tipo de arte. Pra cabelo cacheado, é muito essencial pra destacar essas curvaturas da mecha. Então, agora a gente vai continuar fazendo o mesmo procedimento, mas mecha de baixo não vai mudar em nada. Só vai fazer exatamente essa mesma forma aqui dessa parte de cima, agora nessa parte de baixo, né? E assim, então, dando continuidade na mecha. Então, vamos vir com o marrom. E agora, vamos repetir o mesmo procedimento. Música 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 E aplicado todo o passo a passo, a sua mecha do seu cabelo cacheado vai ficar exatamente assim. O procedimento, ele é bem simples se você acompanhar todo o passo a passo. Desde a estrutura, da forma como fazer e da forma também de como pintar. Pra dar esse resultado mais realista. Como vocês podem perceber, já é uma mecha um pouco mais realista, né? Não é uma mecha que você olha e parece tanto um desenho em si, mas puxado algo um pouco mais profissional. Então, você fazendo todo esse aspecto de destacar essas partes de cima e as de trás ser um pouco mais escuras, vai dar exatamente esse movimento, né? Esse brilho na mecha, destacando essas essenciais de cima, deixando as de trás mais escuras e dando exatamente esse movimento, trabalhando com sombra e luz, né? Com profundidade e o clareamento da mecha também. Passa a passos essenciais pra você se aplicar em mechas com cabelos cacheados. Pois ela precisa desse movimento, assim você dá toda essa amplitude que se pede numa mecha de cabelo cacheado e dá exatamente esse mesmo movimento. E agora, pra finalizar ainda mais, você vem novamente com o seu marrom ou com o seu preto e vai fazer uns fios um pouco pra fora. Ou seja, pra dar aqueles destaques de fiozinhos um pouco mais solto, né? Pra não ficar só a mecha em si. Então, aqui vai dar preferência de você mesmo. É só você vir com o lápis novamente, né? E fazer umas mechas agora um pouco mais, digamos, jogadas, né? Que é só pra complementar e assim, então, dar aquele destaque na mecha. E assim, então, finalizamos a nossa mecha realista do cabelo cacheado. Então, um procedimento bem simples. É só acompanhar realmente o passo a passo, desde a estrutura até a coloração, pra finalizar, fazendo até esse mesmo, esses fiozinhos um pouco mais pra fora, né? Pra assim, deixar essa mecha ainda mais realista e deixar com esse resultado. Você aplicando esse resultado em toda a parte do cabelo em si, vai ficar com um aspecto lindo, pois vai dar todo aquele movimento que se pede um cabelo cacheado. Então, pra tá fazendo essa mecha, a gente utilizou apenas duas cores em si, que foi o marrom e o preto, né? Pois é um cabelo cacheado, mas também tem outras tonalidades, outros tipos de coloração. Também outros aspectos também de cabelo cacheado mais onduladinhos, né? Ou seja, mais enroladinhos, puxado mais para o afro. Então, há vários tipos de modalidade também que vocês podem estar aplicando com esse mesmo procedimento. Basta apenas diminuir mesmo o tamanho em si, em questão da mecha do cabelo. Então, aplicando todo o passo a passo, vai ficar com esse resultado na sua mecha realista do cabelo cacheado. E se você quer aprender um passo a passo ainda mais detalhado, não só de cabelo cacheado, mas vários tipos de cabelos também, tanto de tonalidade, desde o ruivo ao loiro, vários tipos de tons de cabelo, eu ensino também no meu curso o passo a passo de como desenhar cabelo realista. Então, são vários tipos de coloração de cabelos que eu ensino e também um afro, que é algo essencial que muita gente tem dúvida. Então, lá eu ensino todo o meu passo a passo. Se você quer aprender todo o passo a passo de como fazer um cabelo realista, desde o seu começo até a finalização, principalmente focado na coloração, o link vai estar aqui na descrição. Você acessa o link, vai diretamente para o meu curso e lá vai estar todas as informações. Então, se você quer aprender, quer se tornar meu aluno, basta clicar aqui no link que vai diretamente para o meu curso. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar mensagem que eu vou estar te auxiliando. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, de comentar o que você achou dessa videoaula. Qual parte ela já tirou aquela dúvida que você tinha de como fazer um cabelo cacheado, qual foi a parte mais essencial. Coloca aqui nos comentários que eu vou estar olhando. E se você também tem algum interesse de aprender alguma outra aula específica, deixa aqui nos comentários também que eu vou estar trazendo aqui para o canal. Compartilha também com aquele amigo que tem aquela baita daquela dúvida de como desenhar um cabelo cacheado, principalmente também de como colorir, né, para deixar esse aspecto realista. Compartilha com o seu amigo também, pois eu tenho certeza que assim como essa dica te ajudou, vai te ajudar o seu amigo também. Então essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí